Música Não, agora não sei pra que tirar a novela pra colocar just de olimpíadas Quem é que vai assistir esse negócio, pelo amor de Deus, minha gente? Ninguém nem liga pra isso Ali, ali, inferno, meu Deus Pra que que entrei no ano inteiro, meu Deus Tinha 4 anos pra não fazer direito Meu Deus do céu, tomara que caia uma queda Porque aí o Brasil se classifica, tomara que caia Meu Deus do céu, eu quero que eu tomasse baixo Tá roubando, tá vendo que não tá vendo que tá roubando Meu Deus, não sei o que é justo esse negócio Meu Deus do céu Eu acho que agora eu vou fazer a skate, viu? Você sabe qual o melhor evento esportivo pra fazer piadas? Isso mesmo que você pensou As Olimpiadas E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Os Jogos Olímpicos começaram e tivemos uma dúvida aqui No hipismo, cada um leva seu próprio cavalo Ou o país que tá sediando as Olimpíadas que distribui Ele compra um cavalo aqui e retira no Japão Uma semana antes das Olimpíadas Tipo o que Mercado Livre faz O problema é se receber uma caixa com tijolo dentro Imagina o tamanho da caixa do cavalo Cada cavalo leva seus pais Depois o competidor chega por transportador Os japoneses imprimem o cavalo Dois dias antes em uma impressora 3D Se caso tiver alguma avaria Dá tempo de consertar Na realidade agora estão fazendo tudo com caleta 3D Não tem mais impressora Deve pôr o cavalo numa caixa estilo FedEx Com furinhos pra respirar Países ricos podem até pôr ar-condicionado Coitado cavalo do Brasil, então Basta mandar uma amostra de saliva Que o país extrai o DNA e clona o cavalo Mas a amostra tem que chegar com 6 meses de antecedência E o dono do cavalo tem que autorizar a clonagem E ceder os direitos de propriedade do clone É uma novela da Globo, né? Cada cavaleiro carrega várias pokebolas E quando chega no país sede Escolhe uma e diz Manga larga E eu escolho Deixa eu colocar aqui no surf rapidão Eu nem ligo Pra mim não tem emoção nenhuma assistir esse negócio Que roubo é esse, maluco? Não tem bar, não tem nada Mano, o cara é brasileiro Pode ser assaltado no Japão, véi Yasmin Brunet, vamos fazer alguma coisa? A quem interessa derrubar os românticos, véi? Que isso? Pra mim perdeu a graça Não vou mais assistir, não Todo mundo concorda que os mascotes brasileiros São os melhores do mundo Cada um é uma personalidade A gente ama eles O canarinho é um pouco braço Ele tem a sua malemolência O fuleco já era um pouco mais a dele Convenhamos e convenhamos O Vinicius foi o maior de todos Ele dançou Ele usou até a roupa da Gisele em 20 Quem tem esse... Sabe? É sobre isso Algum outro mascote no mundo Dançando um bang da Anitta Não, cara Só o Vinicius Olha isso Olha esse dingado Olha essa malemolência É ele Totalmente eu tô acompanhando as Olimpíadas E já fechando o coração Porque eu fico mais ou menos assim Que nem droga Oh meu Deus Ah meu Deus O Brasil se classificou para as 4 de final Vou ter que torcer pra Argentina Que? Mas se não tá Como assim mas... Eu vou torcer pra Argentina do mesmo jeito Porque eu sou muito modinha Sai seleção de bosta Vocês não me representam A Argentina foi eliminada? Oh não Vou ter que arrumar outra seleção Para eu torcer Porque essa seleção de bosta Não me representa Ai Que nojo Passei Vou torcer para a França Eliminada também? Oh não Oh meu Deus Me restam poucas opções Tenho que torcer contra o Brasil O porquê Eu não sei Mas eu sou muito modinha Eu vou torcer pra Alemanha Deu 7x1 naquela seleção medíocre Aquela seleção que não me representa A Alemanha foi eliminada? Oh meu Deus Eu torço pra conta do Marfim Pra Nova Zelândia Pra Egito Brasil Ô Lola Vamos assistir a competição de skate aqui Vamos Eu adoro esportes Vamos lá Nossa Nossa Tá todo mundo caindo Deve ser o olho gordo isso aí né Só a fadinha tá acertando Estranho né Lola Então é daí que tá vindo esse olho gordo hein Miro Miro Cás Não 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 Parou Vamos voltar de novo Vamos de novo Porra Foi na favela de novo Foi Pra ficar reiniciando toda hora Enquanto vocês ficarem se confundindo Eu vou ter que ficar reiniciando tá certo Entendeu Olha só gente aqui Atenção por favor Eu vou dar um tiro com a minha arma Não é pra pular agora não tá Não é pra pular Eu vou dar um tiro aqui pra vocês ouvirem que o barulho é mais seco ó Presta atenção ó Viu aqui ó É o tiro seco O tiro deles lá tem mais eco tá Vamos na boa agora ok Atenção todo mundo ali do lado Não Caralho não Minha caralha Volta Volta Show Volta só o espanhol Entendeu o que eu falei Não 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 Eu não me tirei Porque tem um pneu na minha rádio Isso aqui é cocô Pô querido eu não sei se é cocô Isso pode ser um choquito Que alguém da arquibancada jogou Ô Marcelinho tira lá o pneu do outro Vai Vai por favor E vê se é cocô Vamos na boa agora gente hein Vamos na boa Vamos Olha eu tenho horário Eu moro no catete é longe Ó não vou nem mais dar tiro Que é pra ninguém se escondir Que é pra não ter Ó porra Quem foi que pulou agora Olha a mão Mas agora foi bala perdida mesmo hein Caralho Então né A Raíssa ganhou uma medalha olímpica com 13 anos Eu com 13 anos Tomava a ice escondida dos meus pais Dava uns beijos nas minhas amigas Pra no dia seguinte acordar E falar que eu tava bêbada demais pra lembrar É o que menina Não Nada disso de ice Não tem nada disso A senhora tá Num problema auditivo mesmo O negócio Eu falei blade blade Eu jogava blade blade Com meus amigos Uma vida de treinos Para não ser escolhido Para participar das olimpíadas Caralho Caralho É importante hein mulher Vamos ver Será que ela aguenta acertar o balão laranja lá Vai partir periquita no meio Creu Eita nós Ai que dor É a verdadeira Jack Shanna Essa daí literalmente A Jack Shanna Só depende de tu Bora porra Puta que pariu Porra é medalha Caralho Eu te amo Eita é a verdadeira 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 Obrigado.